A nota conjunta foi assinada pela CNBB, OAB e COFECOM. As instituições se dizem preocupadas com a proposta da reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Federal de Economia e a Ordem dos Advogados do Brasil afirmam que é preciso um amplo debate sobre a reforma para que não haja retrocessos. A Ordem dos Advogados do Brasil e a CNBB tem uma história de lutas e muito ainda uma história de comprometimento com a sociedade, com a igualdade social, com a representação da sociedade brasileira. Então essas duas instituições cumprem o seu papel e neste momento, acima de tudo, assumem novamente a sua responsabilidade. O que nós estamos a dizer, e volto a reiterar isto, é que nós precisamos de debate. Nós precisamos é que haja sim uma participação maior da sociedade em um tema de tamanha relevância que é o tema da Previdência Social. Reforça a presença do cristão no debate. O cristão quer participar do debate. Ele precisa exercer o seu mandato político. Mandato político no sentido que ele é um cidadão, cristão é um cidadão e ele ajuda na construção de uma sociedade. Então esse mandato político é importante. A nota conjunta, como as outras notas enviadas da parte da CNBB, ajudam o cristão a perceber cada vez mais que ele deve participar, deve debater, deve discutir, deve também propor. A sociedade brasileira avançou ao longo desses últimos 30 anos em reduzir a extrema desigualdade, que ainda é forte, mas tem sido reduzida. E ameaça com essa reforma, não só a reforma da Previdência, mas também a reforma trabalhista, a lei da terceirização, tudo isso ameaça esse processo de redução da desigualdade e tende a aumentar a concentração da renda. Então a sociedade tem que estar alerta para essas ameaças. na sua própria estrutura social e também para a necessidade da retomada do crescimento econômico. Além da nota conjunta, a CNBB está mobilizando as dioceses brasileiras para a reflexão sobre o tema da reforma da Previdência. Sugerimos aos bispos, em relação à nota da CNBB, que fosse lida nas comunidades, independentemente se tratasse de uma celebração ou não. em várias comunidades o texto foi lido e nós, é claro, enviaremos essa nota conjunta a todos os bispos e os bispos saberão como encaminhar essa nota conjunta. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Obrigado. 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 Obrigado.